Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, assumir um compromisso comigo não significa uma vida livre de problemas e dificuldades. Muito pelo contrário. Quando você toma posição pelo que é certo, nem sempre as fornalhas desaparecem. O mar vermelho não desaparece, o deserto não desaparece, os problemas não desaparecem. Quando você decide ser fiel a mim, a aula na sexta-feira à noite não desaparece, a oposição da família nem sempre desaparece, mas às vezes é dentro das maiores provações que você terá as maiores experiências comigo. Assim como fiz na Babilônia, eu continuo entrando em fornalhas para ter encontros com meus filhos leais. Então, tenha fé, mas seja fiel. É assim que o milagre acontece. Tenha um ótimo dia.